E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2013 que fala pra gente o seguinte. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 cm. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo de quanto? Vamos lá, gente. Vamos entender o que está rolando aqui. Ele fala que a onda se propaga com uma velocidade de 45 km por hora e a gente pode pegar esse valor e pra gente encontrar a frequência em hertz, a gente tem que passar a velocidade pra metro por segundo. Pra isso, a gente vai dividir isso aqui por 3,6. A velocidade, então, vai ser 45 dividido por 3,6. Você pode fazer essa divisão, vai dar 12,5, mas eu vou dar uma enroladinha aqui e guardar esse valor pra ver se no final isso simplifica ou não e deixa a nossa vida um pouquinho mais fácil. Vamos lá, comprimento da onda. Observa o seguinte, essa onda é formada por pessoas que sobem e descem e ele diz que o período completo da onda, ou seja, pra uma oscilação completa, a gente tem 16 pessoas, uma ao lado da outra. Beleza? E aí, ele te deu um desenho que é muito necessário pra resolver a questão. Por quê? Porque aqui a gente tem 16 pessoas e a gente precisa calcular o tamanho dessa onda. Ele fala que cada pessoa está distanciada entre si a uma distância de 80 centímetros. Beleza? Aqui a gente tem 16 pessoas, tá? Eu não vou fazer todas porque não vai dar espaço, mas eu quero que você saiba que todas elas vão estar subindo e descendo e com isso vai formar essa onda. Como eu tenho 16 pessoas e a gente quer saber a distância total dessa onda, a gente precisa contar o espaço entre as pessoas. Então, observa o seguinte, entre duas pessoas eu tenho um espaço. Entre três pessoas eu tenho dois espaços. Se eu colocasse uma quarta pessoa aqui, eu teria três espaços. Então, pras 16 pessoas eu vou ter que ter necessariamente 15 espaços, né? E esse espaço é a distância entre essas pessoas. Logo, o tamanho da nossa onda vai ser esses 15 espaços que a gente tem e a gente sabe que cada espacinho tem um tamanho de 80 centímetros. Bem, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar, sim, a nossa conta porque isso aqui já vai ajudar a gente. Só que isso aqui está em centímetros, né? Eu preciso antes passar isso aqui para metro antes de terminar. Para passar para metro, a gente vai dividir por 100. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar um zero de cima com um zero de baixo aqui. E aí, a gente vai ficar com 8 sobre 10. Eu vou deixar esse 8 sobre 10 assim e a gente vai calcular agora a frequência dessa onda. A frequência dessa onda pode ser encontrada pela equação fundamental da ondulatória, dada por V igual a λ vezes F. A velocidade vai ser 45 sobre 3,6. A gente fez esse cálculo. O comprimento de onda, ele vai ser quanto? Olha, esse comprimento de onda vai ser 15 vezes 80, dividido por 100, né? Mas a gente já cortou os zeros, então tu não precisa botar esse zero adicional, nem esse zero adicional aqui. E a frequência a gente precisa descobrir. Para isso, eu vou botar aqui, ó, vezes F. Olha só, eu sei que 15 vezes 3 é 45. Então, a gente vai ter que 15 vezes 3 vai ser 45, tá? Estou escrevendo 45 como 15 vezes 3. Esse 3,6 eu posso reescrever ele da seguinte maneira. Eu posso fazer ele como 36 sobre 10. Aqui eu vou ter 15 vezes 8 sobre 10 vezes F. Poxa, Luiz, você complicou a conta. É, mas eu já vou descomplicar, fica tranquilo. Vou cortar esse 15 com esse 15 e aqui é uma divisão de fração. Vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Vamos lá. Com isso, a gente vai ter 3 vezes 10 sobre 36. E isso vai ser igual a 8 sobre 10. Cuidado, tá? Se você não estivesse atento, você poderia cortar esses dois 10 aqui. Isso não pode ser feito. Beleza. Vamos lá, Luiz. E aí, o que a gente vai fazer agora? Pô, não tem muito o que fazer, né? A conta não está muito agradável. Mas, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode escrever esse 36 como 12 vezes 3, né? E aí vai ficar 3 vezes 10 sobre 12 vezes 3 igual a 8 sobre 10. E você não pode esquecer da frequência, né? Que você está fazendo o cálculo, né, criatura? E aí, pode cortar o 3 daqui com o 3 daqui. E aí, bem, pegar esse 10 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. A gente vai ter, então, 10 vezes 10. Tem que ser dividido por 12. E agora, ó, vou pegar esse 8 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Vai ficar aqui no denominador o 8. Bem, aqui você pode fazer a conta do que você quiser, tá? Não vou mais perturbar com as contas. Mas, eu vou continuar fazendo desse jeito, ó. Eu sei que 10 é 5 vezes 2. Então, eu vou ter 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5. São os dois 10 que a gente tem ali. O 12 é 2 vezes 6. E o 8 é 2 vezes 4. Posso cortar os dois, ó. Que lindo. E aí, a gente vai ter o quê, mais ou menos, né? Você vai ter 25 aqui em cima sobre 24. E isso dá... Eu sei que se eu der uma arredondada aqui, uma roubada para 25, a gente sabe que isso aqui tem que dar quanto? Próximo de 1, né? 25 sobre 24 é quase a mesma coisa que 25 sobre 25. E isso dá quanto? 1. Logo, nosso gabarito vai ser a letra C. Polio e fez tanto isso para achar 1. É. Foi isso. Eu vou ficando por aqui, então, gente. Eu desejo a todos uma ótima semana. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho